Os irmãos, com a paz do Senhor, os irmãos estão felizes por estar na casa do Senhor, glória a Deus. Vamos ler rapidamente o texto, nessa noite nós iremos fazer um pouco diferente aqui, iremos dividir dentro dessa uma hora, duas mensagens entre eu e o pastor Emerson Rogério, que na sequência dará continuidade a mensagem do Senhor. Amém? Todos acharam? Livro de Jó, no capítulo 6, e o versículo de número 8, o texto vai dizer, quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. Coloca para mim, Everton, capítulo 29, versículo 2. Aleluia! Há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Há quem me dera ser como fui nos meses passados. Versículo, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto, em dobro, a tudo quanto Dantes possuía. O versículo 12. Aleluia! E assim, abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Amém? Glória a Deus. Podem-vos assentar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, olhar para esse texto bíblico e encontrar nesse texto um cenário de grande atuação de Deus na vida deste homem. Quando lemos a Bíblia e olhamos para esse livro de Jó, onde eu estive por alguns dias meditando, nós iremos nos deparar o próprio Deus trazendo diante de Satanás algumas qualidades, algumas qualidades que Jó tinha durante toda a sua vida. A Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó, a Bíblia inicia este versículo dizendo que Jó era um homem na terra de Urus, chamado Jó, este homem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E Deus, diante de Satanás, apresenta essas qualidades a Jó. Quando? Quando Satanás vem rodear e passear, aleluia, pela terra e se apresentar, assim como os anciões, como os anjos se apresentaram diante de Deus. A Bíblia diz que Deus, diz a ele, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que tem se desviado do mal. Observe que no texto, Satanás, ele vai atribuir estas qualidades deste homem aos bens que Jó tinha. Um homem onde a Bíblia vai dizer que era um homem grande na terra de Urus. Um homem que tinha em suas finanças, e nós iremos ter como base no dia de hoje, aproximadamente sete milhões, aleluia, de reais, somente em gado, ovelhas, jumentos, etc. Mas Jó também era um homem de muitas propriedades, de muitos servos, de muitas riquezas, de muitas, a bastância que o servia. A Bíblia diz que os servos rodeavam a Jó. Estavam ao seu serviço os jornaleiros, os homens que contribuíam para o serviço, aleluia, que traziam a riqueza para Jó. Observe que diante esta apresentação e diante do que Satanás disse a Deus, que essas qualidades eram atribuídas a Jó porque ele era dotado de bens. Ele era dotado de riqueza. E as suas riquezas faziam com que ele fosse íntegro diante de Deus. Com que ele fosse reto. Aleluia, louvado seja o Deus. E Deus dá a Satanás autorização para tocar nos bens desse homem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nada acontece sem a permissão daquele que tudo pode. Permitido agora atuar nos bens de Jó e tocar nos seus bens, A Bíblia vai dizer que a notícia começa a chegar a Jó de uma forma rápida. De uma forma que vai trazer a Jó alguns constrangimentos. E a Bíblia diz que vieram, aleluia, os salbeus e tomaram todos os bois, levaram as jumentas de Jó. A Bíblia diz que caiu o fogo do céu e queimou todas as ovelhas. E os moços que trabalhavam com essas ovelhas também morreram. E um escapou para trazer a notícia a Jó. Outro servo de Jó vem a ele e diz, olha, os caldeus tomaram os camelos, feriram os moços e só eu escapei para te trazer a notícia. Aleluia. E diante esta notícia, nós vemos o homem que era abastecido de riquezas, em questão de segundos ou minutos, perder tudo o que ele tinha. Porque nós não estamos falando em algo em colapso de tempo, algo aconteceu hoje e amanhã não. Nós estamos falando que algo simultâneo aconteceu na vida de Jó. E aquele homem que estava abastecido de riquezas, de uma hora para outra, ele perde todos os seus bens, todos os seus recursos e alguns dos seus servos. Glória a Deus. Nós iremos ver agora que diante da perca dos seus bens, chega-se uma notícia não muito esperada, não muito desejada. Mas o servo diz, olha, Jó, teus filhos comendo, bebendo vinho, sobreveio um grande vento sobre a casa e deu aos quatro cantos da casa, ao qual caiu sobre eles, e eles morreram. Aleluia. E diante da perca dos bens, diante da perca dos filhos, diante da perca de todos os seus recursos, nós iremos observar Jó, aleluia, diante a calamidade, se levantando, rasgando o seu manto, raspando a sua cabeça, lançando-se em terra, e a sequência do versículo vai dizer, e adorou. Aleluia. Deus seja louvado. E adorou. Caiu por terra, a tese de Satanás, que a retidão de Jó, a integridade de Jó, a temência de Jó, que Jó se desviava do mal, por causa dos seus bens, caiu por terra. E diante da perca, Deus, aleluia, Jó adorou ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aonde está firmada, o nosso relacionamento com Deus. Aonde está firmado, o nosso chamado com o Senhor. é nas nossas faculdades humanas, é nos nossos recursos financeiros, ou é no propósito de Deus, para como a nossa vida. Diante da perca, Jó diz, nu saí do ventre, da minha mãe, e nu tornarei para lá, porque o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, que em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, falta alguma. Glória a Jesus. Aleluia. Percebem, irmãos, os estudiosos vão dizer, que quando estes fatos, acontecem na vida de Jó, Jó tinha aproximadamente 70 anos. Eu estou falando de um homem inexperiente, eu estou falando de um homem vivido, talvez passou por algumas situações em sua vida, mas nenhum outro momento Jó passou, aleluia, por um momento como este. Glória a Deus. Talvez só tinham experimentado, o melhor da terra. A Bíblia vai dizer, que na terra de Uz, Jó era grande. Abastecido de recursos. Mas durante a sua vida, em nenhum outro momento, este homem, ele vai passar por isto, pela perca. Aleluia. O que é que Tiago vai dizer, no capítulo 5, e no versículo de número 11? Viste como foi Jó, homem paciente. E ainda os estudiosos dizem, que esta prova de Jó, ele vai durar um período, de sete anos. Aleluia. De uma hora para outra, tudo caiu por terra. Não tinha onde buscar refúgio. Recursos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, que ele não atribuiu a Deus, a sua perca. Aleluia. Diante desta notícia, a Bíblia vai dizer, que vieram, os anjos apresentar-se, diante do Senhor. Quem vem com ele? Satanás. Glória a Deus. E o que é que a Bíblia diz? Que Deus, mais uma vez, e diz, olha, observar-se o meu trevo Jó. Glória a Deus. Homem íntegro, reto, temente a Deus, desviou-se do mal. Perceber-se que ele, não estava fundamentado, todas essas características, nos seus bens, toca na perna. Toca na perna. Aleluia. E o que é que Jesus disse? Deus disse? Eu autorização para tocar na Bíblia de Jó. Glória a Deus. do alto da cabeça, a planta do pé. Foi tomado, a Bíblia vai dizer, por chagas malignas. E diante de todos esses relatos bíblicos, diante a enfermidade, esse homem no versículo 8 do capítulo 6, ele diz, quem dera, que é se cumprir-se o desejo, e que Deus desse o que espero. E diante da perca dos filhos, dos bens, e agora atribuídos por chagas malignas, diante de tudo isso que tem acontecido a ele, a Bíblia vai dizer, nesse texto, que Jó, ele deseja morte. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos falando de um homem, como qualquer outro, ou qualquer. Nós estamos falando de Jó, um homem, aleluia, louvado seja Deus. Que deixou, aleluia, através dos relatos bíblicos, e nós vamos ver a Bíblia dizendo, que Jó disse, olha, quem dera, que esses fatos, permanecessem inscritos. Glória a Deus. louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós encontramos em Jó, e tomamos como exemplo a vida deste homem, a ser seguido. Eu sei que em alguns momentos, como a Bíblia vai dizer, em colápicos de segundos, Jó deseja a morte, Jó, ele vai atribuir a Deus, dizendo o quê? Deus colocou uma barreira, e criou calamidades a mim. Jó vai abrir a sua boca e dizer, encheu-me de amargura, oprimiu-me e me despreza, Deus não me ouve, ele não me poupa, odeia-me, é cruel para comigo, me lançou-me na lama, acendeu a sua ira sobre mim, feriu-me com ferimento sobre ferimento, aleluia, e a Bíblia diz que ele diz, eu clamo, e ele não me ouve, ó glória, bendito seja o nome do Senhor, diante a situação, Jó vai fazer 16 indagações, dizendo, porquê estou sofrendo? porquê perdi meus filhos? porquê perdi meus bens? porquê eu não morri na madre? porquê não expirei ao nascer? porquê se dar a luz ao miserável? evida um amargurado de ânimo, porquê se dar a luz ao homem, cujo o caminho é oculto, porquê meu casamento acabou? aleluia, você consegue entender a situação desse homem? mesmo não atribuído a Deus, e não ter pecado contra Deus, Jó percebe, e ele questiona em alguns momentos, o porquê, de tudo isso ter acontecido em sua vida, foram 70 anos de fidelidade, de retidão, desviando-se do mal, sendo íntegro, mas sobreveio a ele, a perca de tudo, aleluia, porquê? 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 notícia, vieram para consolá-lo, que consolo, quando a Bíblia diz que os amigos de Jó, se aproximando, viram ele de longe, olhando a calamidade, o estado de Jó, a Bíblia diz que durante sete dias, e sete noites, eles não conseguiram, proferir uma palavra, porque a situação era desplorável, olharam para Jó, e diante a enfermidade, Jó, pegava cacos de telhas, porque segundo os estudiosos, a sua enfermidade, segundo os relatos bíblicos, furunculose, estafilocose generalizada, essa enfermidade caía, as unhas do seu dedo, e ele pega agora os cacos, e começa a atirar, aquelas enfermidades, e olhando para Jó, não atribuíram uma palavra, mas se lamentaram com ele, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e quando eles chegam, talvez vendo os seus amigos, Jó acreditava, talvez em seus pensamentos, que ali viria uma palavra de conforto, de consolo diante a situação, mas quando nós olhamos para a Bíblia, eles dizem, Deus está o corrigindo, Deus está o julgando, está colhendo o que Ele plantou, Ele não é inocente, não é justo, já se você fosse perfeito, Deus não faria este mal, e não teria te rejeitado, Jó está semeando, semeando iniquidade, Ele bebe iniquidade como água, deve ser ímpio, ou não estaria julgando, aleluia, sofrendo como os ímpios sofrem, glória, sua iniquidade é grande, o tratamento de Deus aos ímpios, é o que você está passando, Jó, aleluia, chamaram de louco, de adúltero, de ter roubado os órfãos, as viúvas, chamaram Jó de um pecador, revocado e arrogante, disseram, Jó, tu reteve comida, dos famintos, Bildades chega a dizer, teus filhos tinham que morrer mesmo, eles eram pecadores, ele faz isso, só os pecadores sofrem, se há sofrimento, há pecado, o justo não passa por tribulação, eita Jesus, no capítulo 19, versículo 21, diante dessas acusações, Jó diz, compadecei-vos de mim, meus amigos, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, eita Deus, louvado seja o nome do Senhor, diante dos sofrimentos, diante das acusações, diante dos questionamentos, Jó vai dizer, quem me dera, ser como fui nos meses passados, quem me dera, nada disso tivesse acontecido, quem me dera, eu não tivesse passado, por tudo isso, glória ao nome do Senhor, mas, em alguns momentos, Jó vai dizer, porque, o que eu temia, me sobreveio, e o que eu receava, me aconteceu, Deus seja louvado, Deus, pese-me em balanças, e em balanças fiéis, conhecerás, a minha integridade, aleluia, meu pai, Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz, ainda que ele me mate, consegue entender? nele, esperarei, capítulo 19, versículo de número 25, eu sei, que o meu, o meu Redentor, vive, e que por fim, se levantará, então, diante da situação, aleluia, difícil, eu sei, que os porquê, vem, aleluia, os questionamentos, vem, aleluia, mas nós cremos, aleluia, que o Senhor, ele tem, aleluia, restauração, para fazer em nossas vidas, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, Jó capítulo 8, versículo de número 7, o teu primeiro estado, na verdade, teria sido pequeno, mas o teu último estado, a crescer, a crescerá em extremo, em outras traduções, mas o teu último estado, crescerá, sobremaneiramente, então, eu quero profetizar, sobre a tua vida, irmãos, esse estado difícil, vai passar, a situação caótica, vai passar, Deus, aleluia, está olhando, aleluia, para a tua vida, nesta noite, e está trazendo, restituição, sobre a tua casa, e o Senhor mudou, a sorte de Jó, e acrescentou a ele, em dobro, a tudo, quanto antes, ele possuía, bendito seja, o nome do Senhor, louvado, seja Deus, Deus, seja louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor, não há problema, aleluia, que Deus, não possa solucionar, não há causa, que Deus, não possa trazer, a solução, não há cenário, caótico, que Deus, não possa, operar o milagre, não há causa, difícil, em que Deus, mude, a história, o cenário, e trazer, sobre ele, o dobro, o dobro, aleluia, 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 eu quero te dizer, para concluirmos, aleluia, que Deus, que Deus, tem, restituição, nessa noite, não sei, qual é o cenário, não sei, onde é a causa, não sei, qual é o problema, aleluia, mas a palavra, que eu tenho, para a sua vida, nessa noite, é que é noite, de restituição, é noite, em que, Deus, se atentou, para a sua vida, aleluia, está dizendo, para o primeiro de maio, o teu último estado, será maior, do que o primeiro, a glória, da segunda casa, será maior, que o da primeira, talvez, o primeiro estágio, foi um estágio, de dificuldade, de provação, aleluia, de causas, impossíveis, mas nessa noite, eu profetizo, que é noite, de restituição, é noite, de restituição, o Deus, abençoou, o último estado, de Jó, mais do que o primeiro, ó glória, ainda que ele, me mate, nele, confiarei, amém, que Deus abençoe os irmãos, vamos ouvir também, nosso pastor Emerson, em um dia, que Deus abençoe, amém. amém. amém, obrigada, amém. Obrigado.